A CIDADE NO BRASIL 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 O PARQUE DA JUVENTUDE É ALI, GENTE, OLI DENTRO É Onde tem esses murais Onde tem o meu também E muitas outras pessoas A gente depois na sequência vai passar pelo muro do Cartografit Eu interrompo de novo Mas tem coisa bem bacana A parte disso dá pra ver aqui um pouco pela lateral Assim como a gente passou ali no Tietê Que tem um marco grande Tem um volume muito grande de pinturas E esse rolê Acho que ele tem uma característica Talvez um pouco turística Voltada pra arte de rua Mas acho que existem muitas outras questões Conceituais, políticas A questão do direito à cidade, do acesso Várias questões como mobilidade e tudo A gente tá passando por um dos pontos Que daqui a gente vai fazer um próximo retorno Pra olhar com mais calma que vale a pena também Mas olhem pra cima Ali também é um pouco que sobrou De um dos murais que a gente fez Também a Estação da Luz por conta da localização e tal Que foi um dos lugares onde a gente pintou por mais vezes Pintou por mais artistas E foi apagado umas cinco vezes A última versão é essa aqui ó Eu escrevi isso aqui recente há uma semana Tem do outro lado também da rua Tem dos outros lados da rua Mas a gente pintou esses mil metros quadrados Umas quatro vezes Nas quatro vezes é um dos lugares onde a gente tinha Mais autorização e a autorização mais formal Mais certa né entre aspas E eles apagaram todas as delas Não ficou nada Nenhuma das quatro vezes O que aconteceu é que o cal deles foi lavando Muitas vezes solta né Então se olhar de perto dá pra ver o trabalho Que já tá ressurgindo de novo né Além de ter usado o recurso público né E tal Tantos artistas que a gente acredita Têm agregado valor pro lugar Ou o entorno A comunidade do entorno Tinha provado Tinha gostado E eles apagaram Isso aí A ideia é que seja A ideia é que lavar o cinza Seja mais fácil Mais econômico Mais rápido Do que pintar E da próxima vez Eu vou deixar aqui Eu já escolhi um lugar Onde tem um lugar pra dar o recado direto pro Haddad Numa das conversas que eu tive Na única conversa que eu tive com o Haddad ali Que fica nesse prédio aqui Percebi que tem esse muro aqui Que dá pra deixar um recado A próxima vez eu vou escrever aqui ó Pra que ele perceba Eu me chamo Mauro Sou artista, artivista Mas me coloco como grafiteiro aqui Eu queria colocar a importância dentro do diálogo dessa expressão, desse elemento né Tanto como uma ferramenta pedagógica né Porque tem gente que não sabe ler Mas sabe ler a pichação, sabe grafitar E coloco também aqui uma coisa importante Que é o que que a gente quer ver na cidade né Qual a participação democrática que a gente pode ter Como escolher as paisagens da cidade né Existe uma política de recorrente De apagar as expressões dos artistas, dos grafiteiros de todo mundo Seja ela autorizada, financiada ou não A educação tem gente que saber por códigos Pensa que a educação é decodificar Com o alfabeto E decodificar A linguagem matemática Mas na verdade Ela precisa de um lugar pra aderir Entende? Ela precisa de um lugar pra Se fixar E esse é o lugar da pesquisa O cartografite quer chegar Se aproximar das regras e exceções das leis da rua Fazer ver a partir de uma ótica pessoal Mapear intervenções Acessar a cidade Inserir-se na metrópole Mover-se com pertencimento Nos lugares e nos não lugares Pesquisar Aprender Inspirar E referenciar Contribuir com a reflexão De temáticas e estéticas de arte na cidade Evidenciar fluxos, trajetos e percursos Olhar para as peculiaridades E políticas de ocupação artística da paisagem Uma proposição para ver a cidade A gente percebe que o grafite incomoda mais do que a própria pichação Assim como o mendigo já não incomoda ninguém A gente simplesmente pula ele, né? Ou vira pro lado, ou atravessa a coçada pra não sentir o mau cheiro A pichação já fez parte também Tipo, ninguém mais liga pra pichação Então, um muro pichado Demora muito mais tempo de ser apagado Do que o muro grafitado Porque o grafite provoca mais Ele, ah, pichação, ah, isso vai fazer o quê, né? As pessoas pensam assim, né? Vai fazer o quê? Tá pichado, é assim mesmo, né? Tá ali na praça que tem ali com a rua Minas Gerais E ali onde tem uma estação Cartografit Vai dar pra gente ver um mural aqui Do lado direito Lembrando sempre, gente, que o grande 95% das coisas que eu faço é sem autorização Mas assim, eu penso um pouco Dessa mensagem que a gente Que eu quero passar, né? Então pra mim esse muro, por que eu escolhi esse muro? Porque ninguém tava tendo cuidado com esse muro E eu acho que eu não preciso nem pedir pra fazer aí, sabe? Eu acho que a conformação dele é que me legitima fazer Um muro onde se fosse pintado, se não houvesse lixo Se não tivesse abandono Eu acho que talvez não teria tanto atração por fazer a pintura, né? Mas como esse lugar, acho que tem essa questão do abandono Eu fiz, por sorte, o segurança só viu eu tirando foto, né? Porque senão a gente, talvez, ia ser impedido Talvez, enfim, a polícia passou, muitas das vezes não falou nada e tal Coloca a mão na cabeça, aí Coloca isso aí no chão e coloca a mão na cabeça, você também Se é de costas, eu acho que tem essa parede Coloca a mão na cabeça, cara Isso A liberdade de frente O que vocês estão fazendo? Aqui, ó Vocês estão fazendo trabalho artístico, né? O trabalho está dando trabalho natural Estão autorizados? Com autorizações De quem? Da subprefeitura Da prefeitura De alguns muros, de alguns muros ociosos Tem perspectiva de restauro ou reutilização Tá, então Mas nesse muro aqui, você sabe de um muro da onde? A gente vem mafiando algum muro, conhece algum muro Esse muro é da companhia da polícia militar Sim Entendeu? Então você não pode chegar aqui e começar a puxar o muro sem autorização do comandante do local Porque a presidência do militar é o quartel Então pensa aqui como se fosse uma casa nossa Vocês estão puxando o muro da nossa casa Mas a gente está só portando Não, velho, você tem autorização? Tem uma terceira Tem, cadê a documentação? Pega pra mim Algum grafite E a digitalização meio frisvado, por isso que essas áreas degradadas O que vocês já fizeram esse o que pode aí? Foi vocês? A ideia é explicitar essa coisa nas contas das cidades O trabalho de vocês, meu Eu não estou questionando Se você estivesse fazendo naquele muro ali, ó Volta ali, ó Eu não iria questionar nada Entendeu? Eu ia pegar sua autorização e ia ver que você está autorizado ali Por mim, vocês não cuidaram Mas o problema é que vocês estão fazendo no muro de uma campanha da PM De qualquer forma, pra gente é importante também ter esse diálogo Porque isso é uma coisa que sempre aconteceu E o que vai continuar acontecendo? A verdade como essa é que a gente trabalha aqui A gente vive já, eu pelo menos, há 10 anos E a gente não tem que estar protegido no estado Pra fazer assim, né? Então, de novo, nós não temos muito o que vai acontecer Então eu acho que é muito importante que a gente avance também Essa coisa do diálogo A gente tem que ter um muro do quartel Mas a gente tem que ter assim, levantando essa discussão Que a gente vai propor alguma coisa mais interessante no centro do luxo Porque, sei lá, tipo, o lixo que tem aqui Talvez só tenha visto o lixo aqui porque esse mundo é o mais degradado Porque se não é muito lixo Então assim, uma coisa vai gerando outra Acho que o fato da gente estar fazendo a vida Se isso acontecer, ou acaso Poderia ser planejadamente, né? Porque a gente não é feliz Depois de propósito Mas a gente não O critério foi a situação do luxo, né? Então a gente, se a gente é pago pra pintar A gente vai pintar onde quiser A gente vai pintar onde quiser Tem autorização pra tá com a presença? Sim Você tá com a presença aí? Com uma... com um pendrive ali no carro Tem drive? Uhum É, trabalho na prefeitura Você está gravando o seu serviço ou você está gravando a nossa ação? Toma lhe pergunte, você está gravando o seu serviço? Vamos colocar o documento aqui, pode ser? O cartografia tem possibilitado a gente uma legitimidade de ter com a gente o poder público, no sentido da Secretaria Municipal de Cultura. Faz com que a gente tenha um diálogo diferente com a polícia, mas, ao mesmo tempo, isso também muitas vezes pode não significar nada. Ele se contesta muitas vezes com a nossa autorização. Acho que o cartografia está servindo muito para a gente aprender a lidar com isso, aprender a lidar com esses conflitos, com essa questão de interesses da cidade. O próprio guarda, uma vez que viu que a gente estava prestando serviço para a prefeitura, e ofereceu ajuda. Se precisar de qualquer outra coisa, ligar o 153, que eles estariam à disposição. Isso devia ser a priori, independente do que a gente está fazendo. O cartografia se revela uma complexa articulação logística de ocupação do espaço público. O movimento de transgressão, de diplomacia, de adesão e resistência. De conflitos e parcerias com os transeúntes, com as administrações públicas e privadas. O embate e o apoio do poder público. O diálogo e a relação com os demais interventores da cidade. Como a publicidade, o grafite e a fichação. A explicitação de múltiplos interesses, autorizações, burocracias, leis, deveres, repressões e os direitos da cidade. Legalidade e ou legitimidade. Na nossa linguagem, a gente tem muros. Esse muro é meu, esse muro é seu, não sei porque tem essa coisa, esse jeito de falar. Então, uma vez que você pinta lá, você passa a ter um pouco de direito sobre aquele muro, de pintar nesse muro. Desses 21 lugares, agora a gente já está nesse ponto aqui, que é a Estação Autódromo de Interlagos. Esse nome de Interlagos é um nome inspirado numa cidade suíça, que também fica entre dois lagos, chamada Interlaken. Por a gente estar aqui entre dois lagos, entre o Lago Guarapiranga e o Lago Billings, que eu escrevi aqui, V, né, velocidade ou ve-lo, né, na coisa cidade. Tem aqui duas figuras que fazem alusão a cadeirantes, como se fossem dois cadeirantes postando corrida, sabe. E aí, de novo, a coisa da mobilidade e tal. O autódromo, cara, dentro desse percurso todo aí, né, tem toda essa relação, inclusive, com a questão automobilística, né. Então, poderia dizer mobilidade também, né. Mas será que é mobilidade mesmo? Não, anda uma milhão, né. Parece que a gente anda devagar pra caramba, mano. Na corrida de 2011, um ano depois, a gente se deparou com uma galera apagando. Foi apagando, foi apagando, aí quando se depararam com o Lamb, que tinha o logo da prefeitura, eles não apagaram. Aí só ficou intacta o pedaço que tinha essa identificação. Aí eu vim aqui, estive aqui, perguntei, por que que estão apagando? Aí eles falaram, foi engano, não sabe, não sei quem apagou, não sei quem apagou. Aí cada um ficou jogando a culpa entre os encarregados da pintura, com a administração do autódromo, mas ninguém assumiu a pulca de apagar um terço do grafite. O cinza não é um problema, o problema é deixar de ter o colorido. A paisagem já mudou bastante, né, na janela. Aqui é a estação Cartografite, a Ilha do Bororé, que na verdade é uma península, né. Tem fragmentos do mapa, ajuda a entender um pouco a conformidade geográfica da região. E aí tem fotos do processo, fotos das intervenções, essa linha branca que tem aqui, que também é a mesma linha que a gente vê atravessando ali naquele desenho e naquela foto. É o Rodoanel, né, Rodoanel, Maricovas, Trecho Sul. E esse é o lugar, esse é o lugar que inspira também, porque é a borda da cidade, tem essa relação direta com a área verde, né, que é essa fronteira entre a área verde e a área urbana. A gente que viu a cidade mudar tanto pela janela, né, acho que a gente está vendo aqui um outro oposto, um outro extremo, né. Muita gente não imaginava que tinha uma balsa no município de São Paulo. A gente está dentro do município de São Paulo e ele ainda continua muito profundo. Dá pra gente andar por mais de uma hora ainda dentro do município de São Paulo. Música Música Essas telas, elas começaram junto com esse projeto, né. Eu gosto muito dessa ideia de juntar coisas que têm a ver com esse processo, né. Como os mapas, naquele caso as autorizações, todos os organogramas, né. Então tudo isso, essas informações que muitas vezes eram lidas de uma maneira chata, amassante, né. Tentei traduzir isso de uma maneira estética, plástica, né. Evidenciando as cores, as formas de todas essas... De todas essas peculiaridades, esses documentos, todas essas coisas. E aí transformando isso numa pintura, numa arte, numa linguagem muito presente nessas telas, que é a linguagem da colagem, né. E buscando esses fragmentos aí da rua. E colando, colando mapas, colando textos, desenhos. Misturando um pouco do que eu já faço, o que eu faço na rua. Mas com a peculiaridade de poder estar com mais tranquilidade para fazer o trabalho com mais calma, né. O que me parece muito interessante, justamente, quanto a essa questão do grafiteiro como transgressor, é a institucionalização do grafite. Em todo caso, há um traço, mais ou menos, uma letra, uma grafia desenvolvida, que pode ser levada, então, para superfícies que pode ser transportado, se transforma num quadro e coisas assim. Mas eu acho que isso já é decadência, que é mais ou menos a condenação de qualquer invenção nossa. Boa é depois decair. Sempre tive muita emoção, muita comoção com a figura e com o trabalho, enfim, com o resultado do grafiteiro, como uma transgressão. Eu sempre vi o grande valor de transgressão. Você compra um spray e vai lá num lugar que você acha que todo mundo vai ver e põe uma mensagem. Que mensagem? Eu que pergunto a você. Se é inútil, é uma brincadeira tola um tanto infantil. Se você está querendo fazer o discurso nítido da transgressão, de romper com as barreiras, eu não tenho dinheiro para comprar página de jornal. Eu vou dizer aqui no muro. Você tem que assumir a responsabilidade do que você vai dizer quando você exerce o que você diz que é. E nós sabemos que sim. Não pode ser grafiteiro de modo inútil. O que a gente precisa, pode, escolhe, deixa, autoriza, legaliza, legitima ver na cidade? Geralmente, você vê o que quer ver. A rigor, na cidade, você vê tudo. Você vê transformações, pobreza e riqueza confrontadas, violência e não violência. A cidade é esse lugar por excelência. No campo, você não tem nenhuma condição de dizer nada. Você não pode conversar com as árvores. Mas o que nós chamamos de manifestação artística acontece diariamente em qualquer conversa e depende da maneira que você vê aquilo. Depende muito de quem lê. A responsabilidade não é só do artista. Ele faz e faz-se. Ele faz e faz-se. Ele faz e faz-se. Tudo bem podemos dizer? Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não preciso de óculos pra enxergar O que acontece ao meu redor Eles dão doce pra depois tomar Hoje vão ter o meu melhor Eles pensam que eu vou moscar Mente pequena eu não tenho dó É não preciso de mandinar Pra saber que é o seu pior Vou com a joe, Mario 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 Eu só consigo de mim, Mario Vou com a joe, Mario Vou com a juedo, Mario Vou com a joe, Capt hashtag A CIDADE NO BRASIL